Posso pedir uma palhinha? Pode, lógico. Qual que você vai cantar pra gente? Vamos... Cadê Marquinhos? Marcos tá ali, o nosso violonista. Uh, como é que tá? Tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Ah, vamos fazer um trechinho de dois temas de novela que marcaram bastante? Você manda. Pode ser? Vai lá. Posso sentar aqui? Eu vou lá ou eu fico aqui? Você pode sentar, você pode sentar lá, você pode ir lá, você pode ir no traje. Não, eu vou ficar aqui. Só não recomendo ir perto do Diguinho, porque ele fede. Ai, rodinho. Mas você pode ficar à vontade. Só pra ficar mais... Tem microfone de mão pra palhinha? Melhor. Ah, boa. Lapela mesmo, a lapela já tá calibrada. Já tá calibrada, vamos lá. Então vamos lá. Se quiser fugir De qualquer lugar que for Não precisa me chamar Tão perto que eu estou E a galera? Esse medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos cheios de cor Pro bem e pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede Sua boca vai Sua boca vai Sempre que quiser ir às estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar Aí tem essa Mais um dia triste Me pego outra vez pensando em você Não dá pra ele O seu olhar me disse Que ainda há tanta coisa pra se entender Daqui o controle Mas Tudo que eu venho tentando encontrar Mas Me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer Tudo que me lembra de você Tentei não te amar Mas olho no espelho E nada de me reconhecer Só vejo você Em mim Em mim Eu sei Que mesmo que eu tente Isso não vai passar Tentei evitar Tentei esquecer Tudo que me lembra de você Tentei não te amar Tentei não te amar Mas olho no espelho E nada de me reconhecer Só vejo você